Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, Lomas e Melanys. Que que vocês não me pedem sorrindo que eu faço chorando, não é mesmo? Pois bem, eu vim aqui falar da festa da Melanie, a filha da MC Loma. Eu não seguia tanto as coisas que ela fazia, nem das gêmeas lacração, mi e má. Porém, coloquei uma bela roupa com meus seios fartos. Gente, todos esses anos de crossfit, eu acho que tá valendo a pena. Olha isso aqui. Pois é, gente. Essa festa tá muito especial e me surpreendeu, viu? O que que me surpreendeu exatamente, você vai ter que ficar no vídeo aqui pra assistir e descobrir tudo comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tetas gringas e tutupão. Que só arroba Breno Moreiro. Em todas as redes sociais, as que... Esse trocadilho foi... Eita! Como faz piada! Sommelier de tetas e tretas gringas e tutupão. Que só arroba Breno Moreiro. Nas redes sociais que importam. E aí você vai seguir todas elas, vai sentir um brilho diferente, tomar conta do seu corpo. E é com esse brilho que você mantém esse ecossistema funcionando. Por quê? Você vai se tornar um cristal. Todas essas redes formam um ecossistema. É uma fofoca que não só nutre, mas ela cura, tá? Cura rinite, depressão, amidalite, sinusite, gases. É... Olha como que é bom fazer parte desse ecossistema, né? Eu quero uma meta. Duas metas. Eu quero... Que esse vídeo chegue na loma. E a segunda coisa. Likes, tá? Eu quero 20 mil likes nesse vídeo. Estou sendo humilde, mas eu quero. Vamos começar pela entrada, né? Eu gosto de fazer aqui no canal. Não sei se você sabe, se você chegou aqui de paraquedas. Pois bem. Eu gosto de fazer uma coisa de um RPG. Tipo... É como se a gente estivesse ali realmente explorando o ambiente. E aí quando a gente tá chegando, a gente já vê. A mãe da aniversariante e a aniversariante. Não vou falar dos looks agora. Porque vai ter um momento especial só pra isso. Aí, uma coisa que eu não entendi. O marido de Mi fala que ele é pai da criança. Mas eu sei que ele não é pai da criança. Porque eu sei que tem toda uma treta. De que o pai seria o Nakajima. Essa festa me surpreendeu. Lembra que eu falei que essa festa me surpreendeu? Pois bem. Os mesversários de pequena Melanie. O primeiro mês foi Melanie Marroa. Teve esse aqui. O Temeraz Branquero. A bichinha... De peruca. E a cara da Loma de mais sonsa do mundo. Com essa peruca... Nossa, sintética. Essa aqui eu amei que é uma coisa mais surrebelda. Essa aqui... Você já vê que a Melanie já tava mais esperta. Porque ela já tava com seis meses. E foi Simpsons. Essa é a minha preferida. Aliás, não sei. Essa aqui era luxando. Eu não entendi muito bem. Tá? Às vezes precisava de um contexto que eu não tava pegando. Mas se você souber, por favor, me explique. Porque eu não gosto de ficar a cegas nas coisas. Esse mesversário aqui do Xurek... É fim de jogo pra mim, viu? Zerou. Zerou, Loma. Então, quando a festa se apresenta com o tema Conto de Fadas... Eu fiquei... É o quê? É Jardim das Fadas. Mundo das Três Fadas. Vamos entender com mais clareza. Um pouco mais pra frente no vídeo. Calma. Calma. Respira. Aqui, ó. A gente já vê que na entrada, muitas flores. E eu amei o esquema de flores. Que é flores rosas. Muitas borboletas. Flores roxas. A Loma. Ai, eu tô me segurando pra falar do look da Loma. Pois bem. Tinha um M gigante pra fazer as fotos. Eu não entendi muito bem por onde entrava, não. Que parece que tinha várias entradas. Uma entrada dava nesse M. Mas a outra entrada era uma coisa mais caricata. Quer ver? Esse era o M, ó. Que a Loma e o Zinho tava lá tirando foto com a Melanie. Eu só achei que o M podia ser mais elaborado, né? Pegaram uma fonte areal. Todo um acabamento. A borboleta maravilhosa. As flores. Os galhos com pisca-pisca. Sabe que pisca-pisca em inglês se chama Fairy Lights? Luzes de fada? Então tava muito no tema aqui. Eu amei essa parte. Só minha crítica aqui é em relação ao M. Que podia ser uma fonte mais trabalhada, né? Aí depois, a Loma postou assim, mais um sonho realizado. E aqui a gente já vê que é entrada, entrada. Aí tem até um veadinho aqui. Eu gostei da representatividade na festa. Repara que isso é um corredor, tá? E vai ter um portão lá na frente. E tem outro veadinho aqui. Nossa, tem muitos veadinhos. Gente, que festa inclusiva, né? No teto tinha um arranjo de galhos, flores, maravilhoso. Isso aqui já entrava na festa. Só que pá, pum, entrou na festa sim. Só cruzou a porta e etc e tal. Não. Se eu tivesse na festa... Gente, eu sou muito transparente. Quando eu tô não gostando de estar em um lugar, minha cara não mente, tá? Eu queria muito ser fingido, falso. Mas assim, ia escapar, entendeu? Uma coisa de um mau humor. Essa festa, entendo que é uma festa de criança. Mas também entendo que 80% dos convidados eram adultos. E eu sei que a Loma tava empolgada. Tão empolgada que ela resolveu colocar animais falantes pra recepcionarem as pessoas. Isso me lembrou aqueles NPC do Tik Tok. Ai. Não é uma crítica às pessoas que tão aqui trabalhando, tá? Respeita o trabalho. Mas é só porque estivesse na minha frente. Sabe? Duas pessoas fingindo que são raposa e esquio com o cu arrebitado. E tem uma fada piora, tem uma fada lá na frente. Nossa, tem um espelho no teto, né? É chique. Pra dar uma amplitude no ambiente. Aí você pensa assim, ah não. Não é que os animais vão falar, eles falam. Não é a coisa só de falar. Tem toda uma história por trás. E o povo atua bem. Só é cringe mesmo. Pô, uau! Não é um esquilo. É um lobo e uma raposa. Ai, meu Deus. Chegou os dois duendes. Oh, Melanie, eu te entendo, viu? Gente, mas aqui, ó. O João V.S. do TikTok. Passado. Então é daí que ele tira dinheiro, né? Pra comprar as coisas de grife. E aí, tinha um encanto pra abrir a porta. Se a criança entendesse, nossa, deixaria 10% menos... Mas... A criança tava com medo. E ainda assim, eles continuaram. O que a gente não faz, né? Por uma divulgação. Ah, eu falei divulgação aqui. Mas eu tô passado que a Loma... Parece que saiu tudo do bolso dela. Porque não teve um arroba nessa festa. Ó, Loma. Parabéns. Mostrou que é rica. Não precisa ficar vivendo de permuta. Não estou dispensando nenhuma permuta, não. Mas é porque tem certas influenciadoras por aí... Que vivem de permuta pra fazer festa. E aí, fica só mostrando as coisas de permuta. E a festa que é bom. Nada. Quem é? Vou deixar pra você me falar aí nos comentários. Abra a porta ao Mágico. Abra a porta ao Mágico. Para essa brincadeira. Para essa brincadeira. É o Mágico. Bem-vindos ao Mágico. Olha a mágica. Abra a porta ao Mágico. E aí, ó... Abria a porta e eu tava certo. Abria a porta e dava nessa... Monte de galho aqui com os pisca-pisca. Não, pera. Você acabou de entrar numa festa de criança e tá tocando essa música? She is Dizers. Eu ia embora. Gente, isso não é festa de criança pra tocar esse tipo de música. Faltou aqui uma coordenação, né? Isso é música de... Sei lá. Formatura. Final de festa de formatura. E aí, eu queria agora falar da decoração. E tem uma parte que também me pegou muito, que foram os quadros. Eu queria dizer que quando o povo coloca música nos stories, às vezes coloca uma energia muito baixa, né? Tipo, tá tudo lá em cima. Aí, coloca essa música. Você tem gata branca nesse meu coração. Pra mostrar desenhos que, de longe, tão bons. Mas, se a gente for analisar mais de perto, respeito muito o trabalho da pessoa, não vou divulgar o arroba dela. Porque o que eu tenho pra falar, talvez não seja tão bom. Vamos lá. No de mim, tá ótimo o desenho, tá? Os volumes aqui, tão muito corretos. Mas, a Melanie, no colo dela, gente... O lado esquerdo, tá derretendo. O olho não tá bom, não tá alinhado. Tipo, a bochecha dela tá com fundo aqui, ó. E o lado direito, tá bom. É só que parece que pegaram o lado esquerdo e a cara tá derretendo assim, tipo, escorrendo mesmo. O carinha que tá segurando a Melanie no outro. Gente, a cara dele tá muito torta. O olho dele tá assim, ó. O queixo, acabou. Não tem queixo. O cabelo não tá bom. A orelha tá muito ruim. E aí, você pensa, será que tem mais, Breno? Tem. E tem uma foto em altíssima resolução pra eu poder analisar com você aqui. A primeira foto, não sei quem é. O braço, gente, tá dessa finura. Essa parte aqui é o antebraço, né? Tá dessa finura. Pra depois ficar normal. O ombro, tipo, o ombro da pessoa vem aqui, ó. Tá estranho, tá bom? O da loma tá bonito. E o último também tá bonito. Agora, é... Esses dois que eu citei, realmente, não dava pra trancar, não. Vamos ver mais detalhes da decoração da festa. Por quê? Quando ela fez o mesversário, bem na zoeirinha, eu esperava que fosse, assim, uma coisa mais trash. E eu achei belíssimo. Refinado, viu, Paloma? Parabéns. Os cogumelos, muito bem feitos. Tinha vários andares, né? Pensa assim. Você está trabalhando níveis no ambiente. Então, tinha umas mesinhas mais baixas. Muitas plantas. Não, e tipo assim, a decoração era do teto ao chão. Era uma coisa pensada. A nível do teto também ser incluído na decoração. Tinha as fadas com asas belíssimas. Podia estar até no desfile da Victoria's Secret, eu acho. Todo mundo tentando estar no tema. No quesito roupa. Você vê, olha, que tinha um cogumelo de mais de dois metros de altura. E umas árvores que pareciam flor de cerejeira. Estava tudo muito bem fechadinho. Os animais da floresta. Não, quem fez a decoração está de parabéns. Olha as flores, gente. Nossa, está tudo muito bem acabado. Tem uma flor gigante aqui, ó. Que tem um cogumelo verde, afadinha. Ah, e aí era tipo um cenário para tirar fotos. Nossa, estava encantador, viu? Loma, parabéns. Se você reparar nesse story que mostra tudo, a gente vê uma flor gigantona. Aí a casinha de cogumelo. Que coisa mais linda. Perto da casinha tem três fadas. Vou chegar lá. Tem uma coroa de flores pendurada no teto. Tem tipo um castelo com um monte de árvore florida em volta. Nossa, está belíssimo, gente. Assim, o salão não era muito grande. Depois que eu fui ver todos os stories, a festa também não parecia muito cheia. O que eu gosto. Outra coisa que eu queria notar é que a festa me deu uma vibe, festa da Cardi B. A gente vai entender mais pra frente, tá? Continue aí no vídeo, por favor. Lembra que eu falei da casinha de cogumelo? Aqui, gente. Nossa, está muito bonito. Porque você tem que pensar que tudo aqui é muito grande. E o povo não perdeu a mão na textura. Está tudo muito bem pintado. Não está grosseiro. Os animais, apesar de não estarem muito na estética, que está uma coisa mais cartunesca, ainda assim eu gosto, viu? A Melanie estava feliz. Porque é difícil a gente colocar a criança na pose bonitinha, né? E aqui a gatinha entregou. A gente vê nessa outra foto aqui, ó, que já tinha umas guloseimas atrás. Nossa, eu achei muito bonita a decoração. E aí eu quero que você entenda que tudo gira em torno dessas três fadas que a gente está vendo aqui nesse story. As fadas Fada Mãe, Maia e Mia. Que eu acho que é da Marielle e também da Mirella. Tem um livro com a história dessas três fadas. O chat de ETP comeu solto aqui, né? Porque você vê que a escrita, assim, não é muito das eloquentes. E se foi uma pessoa que escreveu, por favor, vamos fazer uma oficina de escrita criativa, né? As fadinhas são muito bonitinhas. Outro detalhe é que as fadas de lacinho são as fadas lacração. E a Loma, que é a fada mãe, não tem um lacinho. Tudo isso pra diferenciar. É sobre os mínimos detalhes, entendeu? E eu me apego muito nessas coisas porque eu gosto. Além disso, tiveram atrações nessa festa, tá? Teve o Mágico. Teve, do nada, um touro mecânico. E é que a gente já vê que a Loma, com esse vestido enorme, fez questão de subir no touro mecânico. E foi, rasgou o vestido. Jura, Loma? Que rasgou o vestido? Nossa, eu não ia suspeitar. Gente, aí eu sempre quis subir nesse touro mecânico porque eu sou muito competitivo. Agora que eu estou treinando força, principalmente, eu ia mirar em ser o campeão da noite. Esse querido aqui, ó, segurou muito tempo no touro. Até que depois que o touro virou completamente, quase, ele caiu igual uma jaca. Tadinho. Eu já vi isso em outras festas. E nessa festa, infelizmente, não foi uma exceção. Teve o Bolo Fofo lá, que é uma banda de criança. Gente, é extremamente irritante. E eles têm uma música de pão de queijo. E a Loma, claro, fez questão de subir no palco pra dançar. A festa é de criança, mas a mãe também curte. E é aí que me lembrou um pouco a Cardi B, entendeu? Ela tava fazendo um passinho junto com as dançarinas. Dançando com o pão de queijo. Você vê que ela tá curtindo. Aí, ó, ela tá aqui curtindo o show e os Bolo Fofo fizeram uma apresentação enorme, viu? Eu não vou mostrar todos os stories que elas gravaram pra isso. Eu peguei a story da Loma, da Marielle e da Mirella. E assim, era uns 10 stories de Bolo Fofo. Tinha que fazer valer a pena, né? Deve ser que uma hora de show. E, gente, tava interessante, viu? Porque o Bolo Fofo, ele canta assim, né? E chega a ser um pouco irritante quando você escuta por muito tempo. Sinceramente, eu ia estar de saco cheio nessa festa. Depois subiu com a menina pra dançar no palco, fazendo passinho. Gente, a Loma é muito forte, né? Fazer passinho com a criança no colo. E é passinho de pular, não é passinho simples. Eu achei lacre. E a foto oficial dessa festa, do palco. Gente, as fantasias estavam muito bem acabadas. Mas é cringe, né? Meu Deus do céu. Porém, o conceito tava bem amarradinho, né? Isso eu não posso tirar da Loma. Parabéns pela direção criativa da festa, viu? Porque eu sei que pagou, né? Então eu sei que tem que dar o ok. Agora, vamos falar da parte que eu mais gosto, que é as comidas servidas, gente. Isso aqui foi lacre, viu? Tinha um queijão. E o povo tava servindo macarrão direto no queijo. Aqui você foi a maioral, viu, Loma? Nossa, que delícia. Ó, macarrão de gente fina. Gente, olha o tanto que esse queijo tava queimadinho. Como que faz? Tipo, o queijo tá sendo o quê? Aquecido? Nossa, eu quero entender como isso funciona. Eu preciso de uma festa, sim. Sirva num queijo gigantesco. Eu acho que é um parmigiano reggiano, né? Porque lá na Itália, o queijo chama parmigiano reggiano. Porque ele vem de reggiano, que é uma região lá da Itália. Se eu entendi bem quando eu fui pra Itália. É tipo assim, ai, champanhe só é a bebida produzida em champanhe na França. Nesse esquema. Então assim, pra ter um queijão desse, é dinheiro. Os salgadinhos, parece que tinha rolinho primavera, coxinha. Aqui tem um espelho atrás, eu achei que tinha mais. Parece um pastel assado ou um guioza, não sei. Geleia de damasco com um catupiry ou um cream cheese. Nossa, que delícia. Já estou com fome. E antes de gravar esse vídeo, eu comi. A parte dos adultos, cheio de bebida. Tem chandon, um vinho, ao que parece. Uma champanhota, né? Aqui, ó. Sendo bem servida, eu acho que é a Marielle. Não tenho certeza. É a Marielle, porque ela está de vestido rosa. A Loma. Tirou um tempo pra comer e eu queria que você escutasse. Qual é o cardápio preto? Delícia. Risoto de arroz brie. Risoto de arroz brie. Queijo brie com marisco do mar. Ai, a Loma e a Marielle e a Mirella. Nossa, é quase um trava-língua, né? Paloma, Marielle e Mirella. Elas têm muita energia de prima, né? Tipo assim, como se fosse da nossa família, nossas primas. Olha. Deixa a menina comer. Eu achei aqui sacanagem, viu? Que essa senhora aqui, que eu não sei quem ela é. Muitos rostos desconhecidos aqui. Mas, gente, a bichinha estava no canto dela. E sacaram ela pra fazer uma story. Viradinha mastigando, né, maninha? É maninha. Não pode nem falar pra ele estar mastigando, mãe. Mas por que você não está pegando o lanchinho? Pega, menina. Quero não. É não. Olha o look dela, bonitão. Gostou mais do seu look? Muito. Olha o mastigadinho de maninha. Que coisa mais fofinha. Eu amo quem mastiga curtinho, assim, ó. Ai, um beijo, maninha. O risoto, eu confesso que ele estava parecendo um pé de moleque. Ou então um arroz flocado. Tipo assim, crocante de arroz. E o que mais me incomodou não é nem a aparência, não. Que não estava bonita. Pegaram um azulejo de ardósia? Ah, não, gente. Isso não é prático. É pesado. Por favor, parem de gourmetizar rusticamente louças. Tá? Tá saindo fora de controle o resultado da gente ver aqui. Por que, meu Deus, não coloca uma cumbuca? Ei, somos o país da cumbuca. Você me coloca uma chulapa de ardósia rasa? Não tem onde barrar da comida escorregar no prato. Prato ex, pesado. Você não come esse negócio assim, ó. Que é pesado. Aí você vai comer direto na mesa. Que, ó, não dá. Ah, e logo na frente uma xicrinha de café, né? É o equilíbrio. Um risoto e um cafezinho. Os convidados, eu queria falar brevemente que... Elas têm muita energia de prima. Por quê? 15 milhões de seguidores. E ainda assim, ela não perde a espontaneidade. E tanto que deu vontade de fazer xixi. E elas ficaram dançando um monte nessa festa. É bem festa de prima mesmo, né? Juntada ali no canto. E o Zom fica... Oi! Oi! Eu já... Para! Para de fazer essas graças que não tem graça! Saco! E as gatas dançando, ó. A Mirella grávida. E isso não impediu. A energia, ó. Lá em cima. Não teve um enjoo. Não teve nada. Dançando com essa senhora aqui. Que eu também não sei quem é. E o vestido da Mirella. Belíssimo. Ah não, né? Mirella não. Marielle. Gente, elas... Eu acho muito bizarro que elas são muito parecidas. Tipo, gêmeas idênticas. Falta pouco pra eu... Não saber quem é quem. Se não fosse pela roupa. Aí a outra tá sentada no banheiro. E gravando um story. Falando de cocô. Acho chique. Eu queria também analisar essa foto aqui, ó. Com os boys. Eu sei que a Loma não é convidada, né? Ela é a mãe da aniversariante. Mas agora eu vou tirar um tempo pra analisar o look de cada um. O boy da Marielle. Eu não sei quem tava falando. Mas... Ninguém usa monocromático hoje em dia. Quem usa um look todo marrom monocromático. Isso está fora de moda há muito tempo. Pois o gato vai e remete um look todo marrom. A Marielle estava belíssima nesse vestido. Honrando aqui o Barbie Cor. Nós Barbies. Nós temos muito orgulho, tá? Eu tomei pra mim a Kennedy, tá? O vestido da Loma, gente. Ela tirou direto da televisão que tava passando a Princesa e o Sapo. E aí ele tem uma franja assimétrica de frufru. E aí tem um tule aqui por cima do tecido do vestido. Não tá bom. Não tá bom porque não tem uma definição, sabe? O vestido da Melanie é o meu preferido, tá? Tá muito bem feito. Muito no tema. Amo uma manga bufante. Flores em relevo. O boy da Mirella. Nossa, por que que eles estão tão fixados assim em marrom? Acho que era o dress code, né? Não é que eles estão mal arrumados. Mas também... Sabe? Até o sapato é parecido. Acho que ele só foi com uma coisa verde por cima. Porque a Loma pediu pra ficar no tema da festa. Porque quando você olha, tá tudo na mesma paleta, né? Uma tá de rosa, tem a flor rosa. Uma tá de verde, tem as gramas. Uma tá de branco, tem flor branca. Os boys de marrom, que tem a madeira ali dos galhos, etc e tal. O vestido da Mirella, gente, eu não gostei, tá? Não gostei. Tá muito praia. Não tá classudo igual das outras convidadas aqui. Mas o sapatinho tá tudo, tá bem? Não posso falar de mulher grávida aqui, né? Por mais que seja do vestido dela e não dela. Setembro amarelo. E nessa outra, eu, gente, tem alguma foto com mais energia de família do que essa aqui? Com a Loma na cara da barriga da Mirella, que tá esperando um neném. E a criança olhando assim pro nada. O tio olhando a foto acontecendo. O primo, amigo das primas. Olhando pro nada pra disfarçar que tá aparecendo na foto. Eu amo essa energia. Cês sabem disso, né, meu cristal? Enquanto que agora a gente vai falar só da aniversariante, porque teve todo um espetáculo em volta dela. O vestido dela dá pra ver com mais detalhes que tem pérolas, tem umas flores em relevo, tem um laço que combina. E ela lembra a Loma, mas ela também não lembra a Loma. Eu não sei explicar. E o pai, né, tem todo um mistério. Ai, gente, deixa a Loma em paz com esse assunto. Nossa senhora, deixa eu só passar um negócio aqui na minha boca que tá seca. Né, Paul Bieber? Por que choras? E aí, gente, esse detalhe eu amei, tá? Teve uma valsa. E aí, o Zinho dançando a valsa, pra depois a Loma dançar a valsa com a Melanie. E aí, no contexto de valsa, eu amei o vestido da Loma. Não sei se tá preparado pra essa parte. Teve uma música feita pra ela. Nessa hora, a Loma trocou de roupa. E o Zinho também trocou de roupa. Gente, eu não sei se é Zinho o nome dele, mas pelo que eu lembro é. Essa parte que... Solta um slide. Assim, lá nos anos 2000, era muito comum o povo querer fazer um vídeo no Windows Movie Player. E aí, era cada montagem cafona. E ficava aqueles vídeos de cinco minutos. E todo mundo parado assim na festa. E aí, eu achei a coisa assim, mais desenterrada que eles podiam arranjar. E é só foto. Não tem um vídeo. E a música é muito melosa. Musiquinha de melzinho. Eu entendo que, por ter poucos convidados, deve ser uma coisa bem de família. Mas ainda assim, todo mundo reunido pra assistir um vídeo. E aí, você pensa, gente, quem tá prestando atenção? Pois bem, tem uma das gêmeas aqui chorando. Um querido chorando muito. Então, é aquela coisa do quem tá presente, sente a vibe. Quem assiste, simplesmente... Não curte. E claro, que uma festa deste tamanho, tinha que ter um bolo à altura, né? Nos stories, eu tava desanimado com a parte do bolo. Porque, nossa, é uma câmera nervosa na mão dessas meninas. Elas não gravam o trem direito. Não dá pra ver uns detalhes. E aí, eu fiquei puto, sabe? Falei assim, ai, não vai ter nada pra eu analisar nesse bolo aqui. E é um bolão, entendeu? Um bolo grande. E você vê que a ambientação tá boa. Tem até uma coisa dentro do castelo que... Ai, gente. Os quadros ficam lá. Nossa, essa é uma grande família, né? Qual que é o parentesco? Da Paloma com Marielle e Mirella. Se você souber, por favor, me responda. Tipo assim, uma tem filho, mas é o filho das três. E aí, o filho que vai nascer, próximo, também é filho das três. É uma coisa doida. Eu acho que depois que passou o vídeo, elas foram cortar o bolo. E aí, eu queria analisar com você, gente. A foto do bolo tá muito chique. Nossa, Loma, você me surpreendeu demais, gata. Olha esse arranjo de flores em cima do castelinho. Que parece ser, na verdade, uma casa feita de tronco de árvore. Só que o tronco é branco. E aí, cria uma moldura exata em volta do bolo. No topo do bolo, a gente tem um cogumelo. Que parece que é um andar. Embaixo, a gente tem uma parte que emita um tronco. Segundo andar. No terceiro andar, a gente tem uma fadinha. No quarto andar, escrito Melanie. Embaixo, mais um andar. E outro andar que emita, tipo, uma terra. E aqui, tem aquele... Aquela pilha de docinho. Que a Kris Jenner falou que gosta muito. Que é uma coisa francês. Que eu esqueci o nome. Croquembouche. Nossa! Quem tem repertório, tem tudo, né? Croquembouche! Gente, conceitos franceses aqui nessa festa, tá? Nossa, Loma. Parabéns pelo bom gosto, viu, gatinha? Meu Deus, eu tô impressionado. E você vê que ela não poupou detalhes. Em volta, tem um fundo pintado. Tem todo um trabalho de níveis ali, ó. Tem o nível do olhar, né? E aí, você vai descendo. Tem muitos detalhes. Tem uns docinhos. E tem três níveis aqui, ó. Pra baixo. Os cogumelos de diferentes dimensões. Nossa! É uma decoração que enche o olhar, né? E eu amo que a cada parte que eu olho, eu vejo mais e mais detalhes. Loma. Meu Deus! Olha, de todas as festas que eu já analisei aqui no canal, essa aqui tá uma das mais bonitas, tá? É uma paleta de cores coerente com o tema. É um tema bem original. Tudo a ver com a história da família. Aí, eu achei muito fofo, tocante. Tinha até uma história, né? E aqui, a gente vê a Loma cortando o bolo. Aí, eu não sei se o bolo é de verdade ou não. Não, repara na borboleta em 3D nesse bolo. Ai! A Melanie tá com outro vestido lilás. Eu amei! O conjuntinho que a Loma tá usando, eu também achei bafo, viu? Eu preferi esse do que o vestido verde. Gente, minha nota pra essa festa? 9 de 10. Sim, vou tirar um ponto pela entrada. Quero saber que nota você daria. Se você gostou dessa festa... Eu tô sentindo que tem um baby boom, né? De novos Nepple Babies vindo aí. Nossa, eu analiso tanta festa aqui no canal. Eu amo! Por favor, continue tendo filhos. Fazendo aniversários. E muito obrigado à sua companhia. Aos membros deste canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! Fashion Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma